Provérbios capítulo 8, versículo 36 Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. A palavra pecado soa agressiva para o homem moderno. Ele prefere chamá-lo de fraqueza, debilidade ou desvio. Mas Deus chama o pecado de pecado. Não há alternativa. O verso de hoje ensina que, embora o pecado seja uma atitude contra Deus, a realidade é que a maior vítima é o próprio pecador, porque violenta a sua alma, afirma Salomão. É impressionante a miopia espiritual do ser humano. Peca porque quer ser feliz e, no entanto, erra o alvo e acaba sendo infeliz. Busca o prazer e encontra a dor. Procura a realização, mas violenta a sua alma. Corre atrás de miragens e acaba perdido no deserto desta vida. Segundo o texto de hoje, quem destrói a alma do pecador não é o diabo, nem o pecado, mas ele mesmo. Nada acontece sem o consentimento humano. Se o homem peca, é porque aceita fazê-lo. A única segurança para o ser humano é entregar a vontade a Jesus, buscá-lo todos os dias e depender constantemente dele. Quem não fizer isso, ama a morte, diz Salomão. Este amar não é no verdadeiro sentido da palavra. Ninguém ama a morte de fato, mas esse é o efeito, porque o resultado de viver sem Cristo e andar no caminho errado é a morte eterna. Vá hoje mais uma vez a Jesus. Peça dele sabedoria para decidir, para sair e para entrar. Tenha certeza de que sua vida nada mais é do que o desenvolvimento da vontade divina. Submeta-se a Jesus e lembre-se do que ele disse. O que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Vamos orar? Senhor Deus, o remédio para esse vírus do pecado é a morte de Cristo na cruz do Calvário. E nós queremos aceitar, Pai, esse antídoto, essa solução para a morte eterna. Afirmamos aqui mais uma vez, Pai, que Jesus é o nosso Salvador. Nele cremos e confiamos. Por favor, toma conta de nossa vida em nome de Jesus. Amém. E um recadinho final aí para você. Não esqueça, em hipótese alguma, de curtir o vídeo e compartilhar. Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos ainda muito mais vidas. Aproveite, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Hamilton Menezes 7 e Anima Gospel. Um abraço e que Deus te abençoe. Não esqueça, em hipótese. Um abraço e que Deus te abençoe. Um abraço e que Deus te abençoe. Saio, em hipótese lhe, o amor, o amor, o amor. o amor. Obrigado.